A equipe de reportagem do JCN se encontra nesse momento na residência do nosso ex-prefeito de Carnauba dos Dantas, Valdenor Araújo. Valdenor que comandou os destinos também do município de Carnauba dos Dantas, uma importante liderança. E claro que está se aproximando o ano de 2020, os grupos políticos começam a se articular. Sabemos que o próximo ano nós temos eleições em todo o país, no Brasil inteiro, Carnauba dos Dantas não é diferente. Procurei aqui Valdenor para a gente dar um papo, levar também através das redes sociais. Valdenor está nas redes sociais, acompanha os bastidores e também a vida política não só do Brasil, do Estado, mas também do nosso município. Valdenor, bom dia. Bom dia, Juquinha. Com prazer que lhe recebo aqui na minha casa. E estou a sua inteira disposição. As perguntas que por acaso nem seja possível lhe dar uma resposta à altura. Valdenor, como é que você está vendo os bastidores da política aqui no município de Carnauba dos Dantas? O que é que você pode relatar para os amigos internautas? O atual momento, que está sendo veiculado através das redes sociais, pelos sistemas de comunicação, é que hoje existem duas pré-candidaturas praticamente socializadas. A da ex-vice-prefeita Nanda Medeiros e do prefeito Gil Sudantas, legítimo como candidato à reeleição. Mas, isso eu quero desde já deixar bem claro, eu não tenho nada contra a candidatura de nenhum. É um direito legítimo de todos os dois que têm partido político, que são filiados, fazem parte de um determinado segmento da política estadual e municipal, de tomar o seu destino e procurar os seus aliados, os seus amigos, para tentar viabilizar as suas candidaturas. Enquanto isso, deve surgir, claro, em outras oportunidades também, porque ainda tem muito tempo, poderá surgir novos nomes de Carnauba dos Dantas. Você, por ser uma liderança política, o pessoal diz, como é que está Valdemar politicamente? Valdemar declarou apoio, vai declarar apoio? Quando é que Valdemar vai falar realmente em apoio político aqui no nosso município? Juquinha, a política é muito dinâmica. É um processo dinâmico, você tem acompanhado esses últimos tempos. Inclusive, você que participou desse processo político aqui, em Cruzeta, em Equador, em Jardim, você sabe que é uma dinâmica. Um processo político, para chegar ao seu final, passa por vários processos. E nesses vários processos, você tem que ter maturidade suficiente. Eu, que sou presidente municipal do Democratas em Carnauba dos Dantas, sobre a liderança do senador José Agripino, estou observando o cenário. Estou observando o cenário. Mas, nesse momento, nesse momento, eu não tenho minha posição formada. Eu vou esperar, vou analisar, ficar analisando o andamento das coisas no próximo ano. Na hora oportuna, na hora certa, depois de conversar com a minha liderança, aqui a um respeito, que é o senador José Agripino, eu vou, claro e evidentemente, decidir o destino do Democratas em Carnauba dos Dantas. E se eu vou participar ativamente do processo político ou não? Se eu achar conveniente, depois de uma conversa nesse sentido, eu poderei tomar posição. Mas, no momento, eu não tenho nenhum compromisso com nenhuma das duas candidaturas. O Araízes, que também está dizendo que é candidato, eu não tenho compromisso com ninguém. No próximo ano, na hora certa, eu poderei tomar o meu caminho e poderei participar de todo o processo e articular, claro, as minhas forças, o meu conhecimento político e tomar uma decisão se eu participo, se eu vou ser candidato a alguma coisa, se não, se eu vou tentar ajudar a viabilizar uma candidatura em Carnauba dos Dantas. Mas eu, desde já, esclareço. Eu não tenho nada contra as candidaturas que estão postas aí, mas também não tenho compromisso com nenhuma. É muito cedo falar ainda em 2020? Não, não é cedo. Claro, o Gilson é prefeito. Ele está trabalhando já para a reeleição. Nana é a representante do governo do estado em Carnauba e é um desejo dela ser candidata. Ela já começou a trabalhar nas redes sociais e em todo canto. É um direito deles. Agora, o surgimento de outros nomes ou de outra caminhada em Carnauba dos Dantas, eu acho que ainda é cedo para tomar posição. Eu não estou tirando direito nenhum. Mas ainda é cedo, vai ser analisado, vai iniciar o ano, até abril vai ter mudanças do partido, da legislação eleitoral, o vereador vai poder mudar de partido, uma série de coisas vão acontecer ainda no cenário político do Brasil e, consequentemente, em Carnauba dos Dantas. Então, eu prefiro, essa é a minha posição, eu prefiro aguardar a hora certa de tomar uma decisão e dizer para o povo de Carnauba, afinal de contas, na última eleição de governador, eu participei ativamente. Eu estive praticamente só no primeiro turno, juntamente com o Dué, levando a candidatura de Carlos Eduardo. Eu participei ativamente. E que outros amigos participam e tem outros que têm também os seus desejos. Então, vamos esperar, Juquinha? Está muito cedo, eu ainda tenho uma maturidade política suficiente, conheço a política de Carnauba dos Dantas, desde 1990 que eu fui candidato a vice-prefeito em 88, junto com o Valdemar, fui prefeito em 92, juntamente com o Paulo, vice-prefeito. Tenho caminhado, participei de duas eleições, na majoritária, em 2000, 2012. Então, esse processo é um processo que você tem que ter paciência. Paciência para tomar sua decisão. Eu não posso tirar o desejo, posso dizer que o meu nome vai influenciar nas decisões políticas. Mas, de qualquer forma, eu tenho um partido político, eu tenho uns amigos, eu tenho capacidade de articulação, participei ativamente de todo esse processo. Eu sou conhecido no Rio Grande do Norte, igual os outros, como o Zé Capão está ali, eu estou fazendo articulação. É um direito dele se articular, ele que tem uma representação, principalmente junto à classe política do Estado, articular. Ele tomou posição agora no jornal? Claro, é o direito dele, legítimo. Mas, eu, Valdemar, no momento, eu continuo na posição que eu lhe disse anteriormente, que é de esperar a hora certa, o momento exato de Valdemar se posicionar sobre a política de Carnaúra. Valdemar, sempre um prazer. Obrigado por tudo. Como é bom ouvir suas palavras. Fazia tempo que a gente não tinha tido essa oportunidade de conversar, não só sobre política, mas também entrevista e falar aos internautas do JCN, que isso é importante. O Valdemar está nas redes sociais, como eu falei, acompanha os bastidores. Mais uma vez, muito obrigado. E sua mensagem ao povo carnalbenso? Nesse momento, nós já entramos no mês de dezembro, né? A minha mensagem, nesse momento, é desejar a todos que o Natal, o Ano Novo, seja um repleto de felicidade, de união, de paz entre as famílias de Carnaúra dos Dantas e que o ano de 2020 seja um ano novo, aberto, de perspectivas futuras. O Brasil estava vivendo um momento de mudança substancial. Então, vamos esperar que 2020 abra umas portas muito fértil para o desenvolvimento de Carnaúra dos Dantas dentro desse processo que a gente está vivendo no Brasil. Muito bem. Então, aí nosso trabalho de reportagem aqui na residência, a qual agradeço ao ex-prefeito de Carnaúra dos Dantas, Valdemar Araújo.